Ué, fala aí galera, beleza manos? Espero que sim, se liga só na função que está por vir aí no mundo de Mobile Legends Por enquanto, galera, só liberou aqui pra Karina E vai ser a mudança de cor de skin, cara Por enquanto só tem pra essa skin, pras demais não tem, nem pra nenhum outro herói Então se liga só, tá vendo aqui do lado esquerdo aqui, galera, bem pequenininho Eu vou bater ali e vai mudar de cor, olha lá E muda a cor da skin, cara, ficou bem bonitinho, né? Bem legalzinho, achei que ficou até mais bonita, cara, se você brincar Lá embaixo tá falando assim, ó, cor da Hanabi, Spider Lily, eu não entendi direito Aparentemente, cara, colocaram as cores da Hanabi, algo desse tipo Enfim, galera, por enquanto só liberou pra Karina Nem liberou, na verdade, eu até comprei a Karina aqui, tentei utilizar, mas não dá ainda É só pra quem é moderador mesmo Mas enfim, é uma função nova e legal Aparentemente vai dar pra fazer isso em todas as skins no futuro Todas as skins, assim, em todos os heróis Mas eu não sei se todas as skins, tipo, não sei se as skins épicas, skin legend vai ter essa função, sabe? Vamos entrar aqui na Hanabi Pelo que eu entendi, cara Pegou a cor mais ou menos dessa skin, vocês não acham? A cor da roupinha dessa skin? E ainda tá falando da Hanabi? Não sei Eu achei que pegou um pouquinho dessa cor aqui Mas enfim, cara, vai ter essa função, galera Uma função bacana Porém, cara, pelo que eu ando lá pelo Instagram dos gringos Pelos fóruns Aparentemente, essa função vai custar 300 diamantes Aparentemente, pra trocar Isso daí, que se eu não me engano Eu peguei essa informação Acho que foi no Facebook da Odete ML, eu acho Ou fui em algum... Ah, velho, fui em algum lugar Eu não me recordo onde eu vi Mas parece que vai ser 300 diamantes Para trocar a cor da skin, galera Não vai trocar a cor dos efeitos, nada Somente a cor da skin Querendo ou não, é uma função legal Eu acho que... Apesar que é uma função mercenária, né, cara Pelo amor de Deus, a ML tá... O ML tá insano, cara A skin normal E a skin trocadinha Que eu particularmente achei mais bonito Que não é o caso Mas, por exemplo, eu tava vendo no... O pessoal tava comentando no Instagram, por exemplo Uma skin que vai ficar legal se trocar de cor Essa skin da Kagura aqui de verão Essa skin é horrível, cara Pra mim, essa skin ficou péssima Ficou uma cor horrível E aí você vai poder alterar a cor dela E se ela colocar um preto, por exemplo Vai ficar bem bacana, né Deixa eu ver aqui, galera Se vai dar pra mostrar pra vocês Eu acho que vai ficar meio de lado, né Mas, ó lá Fica bem legalzinho, tá vendo? Esse daqui é no Instagram do moderador Então é só isso aí, galera Vídeo rapidozinho pra mostrar essa informação pra vocês E saber aí o que vocês acham Vocês acham uma função útil? Tanto faz Uma função mercenária? Eu particularmente achei uma funçãozinha mercenária E eu acho que vai ser legal se der pra trocar Mas assim, colocar a cor que você quiser Eu acho que se tiver como colocar a cor que quiser no futuro Tipo, aqui tá indo pra branco e rosa Mas se eu puder colocar a cor que eu quiser Aí eu acho que fica mais interessante Se for cor pré-determinada como é agora aí Que só tem como ir pra essa cor Aí eu não achei muito legal, não É isso aí, galera Se possível, compartilhem esse vídeo Pra ajudar aqui no crescimento do canal Se liga só que logo mais Eu tô ligando live aí no canal Firmeza Galera, deixa um like também Beijo na bunda, lambidas E falou Fui